Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui, nesse vídeo vocês podem fazer o processo pra estar limpando o story de pesquisa da sua Play Store aqui no seu Galaxy S10+. Pra você limpar o story de pesquisa da sua Play Store você vai vir, tá? E vai procurar pela sua Play Store acessando ela você clica no seu perfil e clicando no seu perfil você vem até a opção que fala sobre configurações clicando em configurações você vem em geral e vem em preferência de conta e dispositivo clicando aqui você desce um pouco e vem limpar o story de pesquisa do dispositivo remover pesquisa realizada nesse dispositivo clica aqui e vai perguntar se você quer limpar o story de pesquisa do dispositivo aí todas as pesquisas feitas no Google Play neste dispositivo serão removidas clica em limpar o histórico e pronto dessa forma você vai estar limpando o story de pesquisa aqui da sua Play Store no seu Samsung Galaxy S10+. Então é isso, até a próxima pessoal valeu e tchau, fui!